financeiro orçamentário da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber e discutir e votar proposições da comissão. Está suspensa a reunião. Sobre proposições sujeitas a apreciação em plenário, projeto de lei complementar 24 de 2023, segundo turno, acrescenta dispositivo à lei complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2011, que contém a organização e a divisão judiciária do Estado de Minas Gerais, para prever o programa de residência jurídica dos órgãos auxiliares do Tribunal de Justiça. Autor, Tribunal de Justiça, relator, deputado Zé Guilherme. A proposição e análise têm o objetivo de possibilitar a instituição do programa de residência jurídica nos órgãos auxiliares da Justiça, que consiste na oferta de oportunidades de aprendizado por meio de atividades desenvolvidas no ambiente de trabalho, com acompanhamento e supervisão, objetivando proporcionar o aprimoramento profissional da formação teórica e prática dos profissionais do sistema de justiça. A mencionada residência será destinada a bachareis de direito graduados há no máximo cinco anos e poderá incorporar os estágios destinados a estudantes de pós-graduação. O projeto de lei prevê o pagamento de bolsa auxílio mensal, cujo valor será definido em ato normativo do Tribunal de Justiça. Dispõe ainda sobre a possibilidade de extensão da residência para outras áreas relacionadas com atividade jurisdicional. A proposta foi aprovada em primeiro turno na forma do substitutivo número um, que promoveu adequações quanto à técnica legislativa, bem como aos comandos da Resolução 439 de 2022 do Conselho Nacional de Justiça. Naquilo que compete a esta comissão analisar, mantemos o entendimento firmado em primeiro turno, no sentido de que a proposição não cria despesas para o Estado, uma vez que o Tribunal de Justiça informou que pretende substituir as vagas de estagiário de pós-graduação já existentes pelas de residentes jurídicos, sem a criação de novas despesas para a administração pública. Não vislumbramos, portanto, óbvices de natureza orçamentária e financeira ao prosseguimento da proposição e entendemos que ela merece prosperar nessa casa. Conclusão em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar número 24 de 2023, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, parecer. Encerra essa discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Registra o meu voto contrário, presidente, por favor. Está aprovado com o voto contrário da deputada Beatriz Serqueira. Projeto de lei 1836-2023, segundo turno. Altera os quadros de cargos de provimento em comissão e de provimento efetivo dos servidores da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, previstos na lei 23.755 de 6 de janeiro de 2021. Autor Tribunal de Justiça, relator deputado Zé Guilherme. Projeto de lei em tela pretende criar 17 cargos do quadro de pessoal dos servidores efetivos e em comissão da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais da seguinte forma. 10 de provimento efetivo da carreira oficial judiciário PJ28, código do grupo JMNM, cargos OP, P84 e OJP93. 5 gerentes PJ77, de recrutamento limitado, código do grupo JMCH01, códigos de cargos GE L4, GE L8, para readequar a estrutura de governança do Tribunal de Justiça Militar. Um coordenador de área de recrutamento limitado, um assessor técnico especializado, recrutamento amplo, código de grupo JMDS02. Conforme declaração do ordenador de despesa, a proposta está lastreada na disponibilidade orçamentária e financeira existente, bem como na obediência aos limites estabelecidos para o gasto. Com o pessoal da Lei Complementar 101-2000, e compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o Plano Plurianual de Ação Governamental. Esclareçou ainda o ordenador que a despesa em questão está em total conformidade com a Lei Complementar 159-2017, na medida em que seus valores foram devidamente previstos no plano de recuperação do Estado de Minas Gerais, com substanciados no anexo de ressalvas às vedações estipuladas no artigo 8 da mesma lei. Não vislumoramos, portanto, óbvices de natureza orçamentária e financeira ao prosseguimento da proposição e entendemos que ela merece prosperar. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1836-2023, em segundo turno, na forma original. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Projeto de lei, primeiro turno, dispõe sob a inclusão das pessoas com diagnósticos de disfunções linfáticas de origem primária ou secundária como pessoas com deficiência PCD no âmbito do Estado. Autor, deputado Betão. Relator, deputado Zé Guilherme. A proposição em análise tem o objetivo de incluir as pessoas com diagnósticos de disfunções linfáticas de origem primária ou secundária como a pessoa com deficiência PCD no Estado de Minas Gerais. De acordo com o autor do projeto, a participação social das pessoas com diagnóstico das disfunções linfáticas é prejudicada, uma vez que eles não dispõem de oportunidades para plena e ampla participação isonômica no meio social pelas dúvidas quanto ao enquadramento, claro, dos portadores de linfodema como pessoa com deficiência. Ele lembrou que os direitos de uma pessoa com deficiência são relevantes, pois abrange vagas especiais, jornadas de trabalho diferenciadas, redução de imposto, auxílio INSS, entre oito outros. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, lembrou a Lei nº 13.465, de 2000, estabelece o segundo conceito de pessoa portadora de deficiência para fins de concessão de benefícios do Estado, aquela que comprovadamente apresente desvantagem que se refere à orientação, à independência física ou à mobilidade, ou de ordem neuropsíquica, que acarrete dificuldade para o exercício de ocupação habitual, para interação social e para independência econômica em caráter permanente. A Comissão, portanto, entende que não há qualquer classificação de possíveis síndromes ou doenças consideradas como deficiência, uma vez que a lei apenas define a pessoa portadora de deficiência, além de determinar as características e as especificações das desvantagens, orientação, independência física, mobilidade neurológica ou psiquiátrica, pelas decorrentes. Contudo, a Comissão resultou que foram aprovadas nessas cais-lei 21.458 e 21.459, ambas de 2014, que assegura aos indivíduos afetados divisão mononocular e pela síndrome de vão neurofibramatose, que se enquadre no conceito definido da Lei nº 13.465, direitos e benefícios previstos na Constituição do Estado e na legislação estadual para a pessoa com deficiência. Além disso, o substitutivo prevê avaliação pela administração pública estadual das condições socioeconômicas, culturais, profissionais desses indivíduos, com vista ao seu cadastramento e a orientação das ações serem desenvolvidas pelo Estado em relação a eles. A Comissão de Saúde, em análise de mérito, informou que o Sistema Único de Saúde, o SUS, garante ao paciente com linfodema, atendimento fisioterápico e tratamento cirúrgico, tendo em vista a possibilidade de a proposição contribuir para a qualidade de vida das pessoas com linfodema, em que tenham limitações de mobilidade. A Comissão opinou pela sua aprovação na fórmula do substitutivo nº 1. Também em análise de mérito, a Comissão de Direito de Defesa das Pessoas com Deficiência destacou o conceito previsto na Lei Federal nº 13.146, de 2015, que considera pessoa com deficiência aquela com impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, e que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Assim, em consonância com a Comissão de Constituição e Justiça, avaliou que a classificação de uma pessoa com deficiência não depende da natureza de sua limitação. Uma pessoa com linfodema não pode apresentar impedimento algum à sua participação na sociedade, e encontrou outra com a mesma enfermidade, pode apresentar limitações mais graves e ser considerada pessoa com deficiência. Entretanto, embora consideradas as alterações propostas pela Comissão Jurídica, aperfeiçoar a matéria, a Comissão julgou necessário promover ajustes para adequar a terminologia adotada no substitutivo nº 1 e para promover ajustes em seus dispositivos. Por esse motivo, apresentou o substitutivo nº 2. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão analisar, verificamos que o projeto em tela não cria despesas para o erário, mas implica em renúncia de receita para o Estado. Isto porque, ao classificar aqueles que têm diagnóstico de disfunções linfáticas, como pessoas com deficiência, a proporção amplia a base de contribuintes que fazem jus à isenção de impostos estaduais, entre os quais imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Por essa razão, sua aprovação estaria submetida ao cumprimento das condicionantes estabelecidas no artigo 14 da Lei Complementar Federal 101 de 2000 e da Lei de Responsabilidade Fiscais, tais como estimativa de impacto orçamentário financeiro e as medidas de compensação previstas não foram informadas durante a tramitação do projeto. Já os substitutivos apresentados solucionam a questão da renúncia de receita, pois atribuem direitos e benefícios previstos na legislação estadual apenas às pessoas com disfunções linfáticas que se enquadrem no conceito de pessoa com deficiência definido no artigo 1º da Lei 13.465. Como o substitutivo nº 2 aprimora o substitutivo nº 1, entendemos que é essa a forma qual o projeto deve prosperar. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.441.2022, em 1º turno, na forma do substitutivo nº 2 da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em discussão, parecer. Está puxando o relatório. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Projeto de lei 3.595.2022, em 1º turno, dispõe sobre a implantação de segurança armada nas escolas da rede estadual de ensino do Estado de Minas Gerais e das outras providências. Autor, deputado Bruno Engler. Relator, deputado João Magalhães. Indaga o relator, está em condições de emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado João Magalhães. O projeto de lei empírica do doutor e deputado Bruno Engler dispõe sobre a implantação da segurança armada nas escolas da rede estadual de ensino do Estado de Minas Gerais e das outras providências. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela justicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma substitutiva nº 1, que apresentou. Na sequência, a Comissão de Segurança Pública opinou pela aprovação da proposição na forma substitutiva nº 2 de sua autoria. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, por sua vez, opinou pela sua rejeição. Vem agora o projeto dessa comissão para dela receber o parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, do Regimento Interno. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 17 do Regimento, foram anexados à proposição os seguintes projetos de lei por tratar de matéria semelhante. Projeto de lei 449-2003, Projeto de lei 521-2003 e Projeto de lei 1146-2023. Sr. Presidente, nós já concluímos o relatório. Nós estamos mantendo na íntegra o substitutivo nº 2 da Comissão de Segurança Pública. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Beatriz Serqueira. Peço vistas. Vistas. Foi pedido vistas no projeto. Projeto de lei 662-2023, primeiro turno. Autoriza os municípios a realizarem pagamentos com recursos próprios quando houver atraso no repasse por parte do governo estadual. Autor, deputado Lucas Lasmar, relator, deputado da reformação. Retirado o projeto por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 1150-2023, primeiro turno. institui obrigatoriedade de afaxação de placas informando a respeito dos direitos das pessoas com deficiência nos ambientes escolares. Autor, deputada Nayara Rocha. Relator, deputado João Magalhães. Dago, relator, está em condições de emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado João Magalhães. De autoria, deputado Nayara Rocha, a proposição epícola institui obrigatoriedade de afixação de pequenas placas informando a respeito dos direitos das pessoas com deficiência nos ambientes escolares. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela justicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Posteriormente, as Comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Educação, Ciência e Tecnologia, ambas em análise de mérito, opinaram pela aprovação do projeto na forma substitutiva número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Vem agora para o projeto da Comissão para agradecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, a linha D do Regimento Interno. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta Comissão, a implementação das medidas constantes do projeto original implica a criação ou ampliação de despesas para o erário, o que não ocorre no substitutivo número 1, já que ele contém anunciados de caráter genérico e abstrato, que aperfeiçoou a legislação estadual referente ao acesso da população a informações sobre os direitos da pessoa com deficiência. Além disso, entendemos que a divulgação dos direitos da pessoa com deficiência em escolas e instituições públicas, no ensino superior ou estaduais, poderá ocorrer com a utilização de meios já disponíveis nesse próprio estabelecimento de ensino. Assim, não verificamos empecilho o prosseguimento da proposição soberana dessa casa. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1.150-23, na forma institutiva número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Relatório, Sr. Presidente. Obrigado, deputado João Magalhães. Em discussão, aparecer. Encerra-se a discussão. Em votação, aparecer as deputadas e os deputados que eu aprovo permaneço como se encontra. Está aprovado. Projeto de lei 1.377-2023, primeiro turno. Dispõe sobre diretriz para o estímulo do turismo acessível e inclusivo para as pessoas com transtornos do espectro autista até no estado e da outras providências. Retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada, presidente. Obrigado.